Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta, muito mais feliz, né? E hoje, né? Muito bem à vontade, aqui no meu imóvel, né? Onde é um dos imóveis que eu gosto muito de ficar. Enfim, e nós vamos sim falar desse produto tão incrível, tão sensacional, que, né, tá me ajudando muito aqui nessa casa, nessa mansão aqui gigantesca, né? Mas enfim, antes de começar esse vídeo, eu quero que você curta, compartilha, escreva no vídeo, tá bom? Tem muita gente, né, que escreve no vídeo coisas positivas, então é legal, eu libero comentário, tá? Agora, se eu sempre for falar várias coisas assim que não interessa, eu não vou compartilhar, tá ok? Mas eu quero muito que você escreva, escreva qualquer coisa. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? E é isso aí. Bem, pessoal, eu quero falar desse produto, tá? Inclusive, eu utilizei esse produto aqui na minha sala de jogos. Eu tenho uma sala de jogos, é isso aí. Aqui é uma sinuca, né? Eu tô gravando esse vídeo em cima do meu totó. Eu sou apaixonado por totó. Olha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Meu totó, ó. Ali tem um aparelho de academia, tá vendo ali? Que, inclusive, tá chegando mais aparelhos. Ali é um pula-pula. Isso mesmo, de quatro metros. Sensacional, né? E aqui atrás, ó, nesse quarto aqui, que era uma suíte, eu transformei numa sala de jogos. Isso mesmo, tem muita coisa aqui. Então, pessoal, aqui é... Deixa eu só acertar aqui a câmera. Aqui são as dependências do imóvel aqui da parte de trás do imóvel, tá bom? Bem, eu vou contar pra vocês também sobre esse produto, tá? Mas antes disso, olha como é que eu tô jogando bem sinuca. Se você é um cara que sabe jogar sinuca, eu te convido pra tu vir aqui, na região dos lagos, jogar essa sinuca comigo. Porque olha só como é que eu tô ficando, hein? Olha aqui, ó. Ó. Olha só, hein? Quase matei, quase. Mas vamos que interessa. Você já curtiu? Você já compartilhou? Já marcou seu amigo? Já fez tudo? Beleza. Ó, vou te agradecer muito, tá? Você conhece o meu Instagram? É esse aqui, ó. Arroba Junior Renda Direta. Tá ok? Agora eu quero falar desse produto pra você. Quero falar desse produto pra você. Que esse produto aqui tá me ajudando muito aqui em casa. Isso mesmo. Bem, eu quero falar da versão de 20 gramas e eu quero falar da versão de 100 gramas. Eu te apresento... Tecbond. Gente, na versão de 100 gramas e na versão de 20 gramas, pequenininha. Olha só. Gente, é sensacional esse produto. Sério mesmo. Gente, eu tenho... A minha casa aqui é muito grande. Imagina, são seis quartos. Tudo suíte, né? Nós estamos aqui na parte de trás do imóvel. Onde eu tô transformando essa área aqui em uma sala de jogos. Sensacional, né? Então tu imagina, você, meu cliente, vai vir aqui na região dos lagos, né? Praticamente do lado da praia. Dá pra você poder ouvir aqui o barulho do mar. Você que quer paz, tranquilidade, quer fazer tua festa, sua resenha. Gente, eu tenho um imóvel aqui incrível. Capacidade pra mais de 20 pessoas. Ponto. O que eu quero chegar e falar pra você. Esse produto aqui, ele é uma mão na roda. Gente, eu passo aonde eu quero colar e cola instantâneo. É verdade. Certo? É verdade. Então eu super indico você comprar esse produto. Tecbond aí, ó. Tiver na tua região. Sei lá. Você procura esse produto. Entendeu? Loja de material de construção vende muito. Tá ok? Olha, compra de 793. Compra 100 gramas. Isso aqui, ó. Compra desse tamanho. Que aí vai durar bastante. Você vai poder usar tanta coisa. E pra você que já me conhece, né? Nesse canal no YouTube, a gente sempre tem um sonho, né? De chegar a 100 mil inscritos. Olha que legal, gente. Imagina só. Eu chegar àquela placa de 100 mil inscritos. Eu vou ficar louco. Eu vou infartar. Sabe o que eu vou fazer? Cada pessoa que compartilhar esse vídeo. É verdade. Cada pessoa que compartilhar esse vídeo me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Pessoal da Tecbond, ó. Dá essa força aí, hein. Eu vou dar... Presta atenção. Presta atenção. Eu vou dar um ano pra que 20 pessoas possam ficar aqui no meu imóvel. É. E eu quero falar aqui também, nesse vídeo, como eu ganhei mais de 40 mil reais. É. Bem, pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Renda Direta, como eu me apresentei antes do vídeo, lá no início, né? Bem, antigamente eu trabalhava numa empresa incrível de produtos maravilhosos, que era o multinível. E hoje nós estamos trabalhando no marketing digital. Isso mesmo. Olha, cá pra nós, marketing digital é sensacional. É uma das fontes de renda. Eu vou te falar a verdade. Eu crio fontes de renda. Tá entendendo? Eu tenho uma empresa de cursos digitais, onde nós lançamos cursos através de parcerias. Por exemplo, você que tem um conhecimento, passe conhecimento pra nossa empresa. Nós gravamos esse conhecimento, certo? E produzimos em curso e vendemos na internet. E o que que acontece? Todo mundo ganha dinheiro. É. Verdade. Então, olha que legal. Você pode vir aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos, e passar aqui uns 3, 4 dias nesse imóvel incrível, que eu vou fazer questão de divulgar pra vocês, tá? É porque nós estamos começando hoje as obras. Já chegou o Totó, já chegou o Sinuca, a parede de academia, chegou o Pula Pula. Ali é uma sala de games, jogos sensacional. Na frente do imóvel, nós temos piscina, chuveirão, enfim, quiosca, um negócio assim, ó, de primeira. Isso mesmo, tá? Por quê? Meus clientes precisam de qualidade, precisam descansar. Então, o que que eu quero falar pra você? Eu quero mostrar pra você no meu Instagram, que tá aqui, ó, como a gente consegue administrar essas fontes de renda. Hoje, atualmente, na minha empresa, nós temos 20 cursos. Quero mandar um abraço pro meu amigo, querido, irmão, sócio, irmão, Eduardo Melza, tamo junto, que é um cara que é um trade super profissional, entendeu? E olha, você que quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, nós temos um curso pra você. Você que quer ganhar dinheiro revendendo nossos produtos, nós temos os produtos pra você e treinamento pra poder te dar, certo? E é isso aí. Então, você que quer aprender como que eu consegui construir nesse imóvel gigantesco a gerar seus múltiplos 10 mil por mês, eu vou te ensinar também a fazer isso, tá ok? Então, eu quero que você me acompanhe nas minhas redes sociais. Bem, esse vídeo aqui, com todo respeito a Tech Bond, é um produto incrível. Eu gosto muito desse produto e olha, eu não levei fé, comprei de 20 gramas, depois eu falei, misericórdia, isso é muito bom. Eu comprei de 100 gramas aqui, sensacional, ok? Eu sou o Júnior Renda Direta, eu vou sempre estar postando vídeo aqui pra vocês. E olha, eu utilizei a Tech Bond nesse sofá aqui de madeira maciça e eu percebi que ele estava um pouquinho frouxo, o que eu fiz? Eu apertei ele e eu coloquei a Tech Bond. Você pode ver que ele está sem uma das peças, por quê? Porque eu utilizei a Tech Bond. E olha, vou mostrar pra vocês aqui, olha como que está esse sofá. Ele está duríssimo, olha aqui, olha. Olha só, gente. Então, quero mandar um abraço também pra Tech Bond aí, tamo junto, tá? Fique com Deus, fique com Deus pro pessoal da Tech Bond aí, olha que legal. Bacana estar gravando o vídeo pra vocês aí. Tamo junto. Já comprou o seu Tech Bond? Olha aí, ó. Comprou o seu Tech Bond, hein? Tamo junto. E você, vem ser meu cliente, vem trabalhar comigo, segue meu Instagram, vem comigo. Tchau. 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 Tchau.